Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que o leve o amor Onde houver ofensa, que o leve o perdão Onde houver discórdia, que o leve a união Onde houver dúvida, que o leve a fé Onde houver erro, que o leve a verdade Onde houver desespero, que o leve a esperança Onde houver tristeza, que o leve a alegria Onde houver trevas, que o leve a luz Ó mestre, fazei que eu procure mais Consolar, que ser consolado Compreender, que ser compreendido Amar, que ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Ó mestre, fazei que eu procure mais Consolar, que ser consolado Compreender, que ser compreendido Compreender, que ser compreendido Amar, que ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Compreender, que ser amado Obrigado.